Gente, antes de sair para o intervalo, eu falei para vocês da Rose. Rose é uma guerreira, que depois que descobriu que estava com câncer, começou a refazer as metas para o futuro. Mas ela não mudou os planos com tristeza, não. Na receita dela para viver bem a vida, você sabe o que está? O bom humor. E bom humor realmente faz a diferença. Uma visitinha especial para conhecer uma pessoa que não perde a vontade de viver. Rosilei descobriu o câncer no auge dos 50 anos de idade. Apesar do diagnóstico nada fácil, no coração dela não tem espaço para tristeza. Eu senti uma dor e senti um nódulo. Aí eu peguei e fui até a saúde da mulher aqui na cidade de Ibiriguí. E aí foi feito no AMI, em Aracatuba, e não deu nada, não apareceu nada nessa mamografia. Só que como eu já tinha tido um cisto líquido, então achei que era a mesma coisa e não fiquei muito preocupada. Levei cinco meses para voltar, para poder pedir de novo o exame. Aí que eu passei pelo médico, ele pediu o ultrassom, aí deu alta probabilidade para o maligno. Bom humor, alta astral e otimismo. Esses são alguns dos ingredientes que nunca faltam na mesa da Rose. Receita de sucesso que ela faz questão de manter. Tem gente que olha para mim e fala, Rose, você está sempre feliz? Aí é, sempre feliz. Ah, você não tem problema. Ah, eu não tenho problema. Como se algum ser humano não tivesse problema, né? É possível, né? É. É aprender a lidar realmente com o problema. Isso, é aprender a lidar. É exatamente isso, né? A gente olhar para ele e não ver o problema. Você vê a solução. O apoio da família é tudo. Rose é casada e tem dois filhos. Dez dias depois da primeira químio começou a cair o cabelo. Aí eu falei para o meu marido, se o cabelo está caindo é porque o tratamento está dando certo. Sabe? Ele mesmo que rapou a minha cabeça. Aí foi uma cena, né? Porque a Letícia vendo eu ali e o pai cortando o cabelo. Aí era um choro e um riso ao mesmo tempo, sabe? Para não deixar aquilo ficar muito forte. As metas para o futuro ganharam um novo rumo. É momento de desacelerar. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu penso que a gente tem que viver devagar, né? Só que agora eu acho que tem que ser mais devagar ainda. Tem que ser um dia de cada vez mesmo. Então, assim, vamos virar o ano devagarzinho e vamos passar primeiro, segundo. Vamos devagar. E as metas que as pessoas, na virada do ano, às vezes a pessoa perde uma coisa que é muito exagerada. Então, isso também é um conselho. Vamos fazer um pedido pequeno, de acordo com a possibilidade. Ah, pequeno porque você não sonha grande? Não, não é questão de não sonhar grande. É porque, assim, se eu falar quero emagrecer 30 quilos em 2019, é muito quilo para 2019. Então, coloca menos. E quem que está chegando ali agora? Ah, é minha filha, a Letícia. Oi, tudo bem, Letícia? Quem que dá mais força para quem? A mãe dá mais força para você ou você que dá mais força para a mãe diante de toda essa situação? Ai, é bem pareado, né? A gente tenta todo mundo dar força para todo mundo, do mesmo tanto. A mãe tenta ser mais forte para a gente não ficar chateado. É assim. E você está conseguindo lidar bem com essa situação? Ah, a gente consegue. A gente vai lidando do jeito que dá. E o coração, mãe, fica? A gente fica forte. Tenta ser forte, né? Para mostrar para ela que a gente está do lado dela sempre e que vai dar tudo certo. As lágrimas não duram muito tempo. Porque aqui, o que realmente é valorizado é o sorriso. Sinal de amor pela vida. Eu chego na sala, tem um presentinho em cima da mesa. Coisa simples, sabe? Mas um carinho que a pessoa vem fazer para você. Ai, Rose, alguém passou e deixou isso para você. Então, assim, saber o quanto você é querida. E apesar de já saber que muita gente gosta de você, numa hora dessa, você vê quem realmente gosta, sabe? É bem legal, bem bacana. Legenda Adriana Zanotto